Oi, galera! Como é que vocês estão, gente? Como é que vocês passaram os últimos dias? Estão bem na quarentena? Estão indo bem? Estão conseguindo sobreviver? Então, gente, o que eu quero falar pra vocês hoje? Hoje é um pedido de ajuda. Não é pedido de ajuda literal, mas é pedido pra que vocês colaborem comigo, porque eu tô precisando muito de ajuda eu preciso que vocês me ajudem, vocês não são obrigados, mas eu preciso que vocês pelo menos tentem divulgar pros amigos de vocês o que eu vou pedir agora, tá bom? Eu andei tentando conseguir dinheiro nos últimos dias, com alguns métodos virtuais, mas eu não consegui, por quê? Tem muita gente na quarentena, tem muita gente tentando ganhar dinheiro, e tá muito difícil pra gente conseguir sobreviver, né? Nesse Brasil que tá com muitos problemas, não só no Brasil, no mundo. A gente tá tentando sobreviver, conseguir dinheiro pra comida, conseguir dinheiro pra várias coisas. Então, como vocês gostam muito de anime, de Sansei, principalmente, o povo do canal gosta de Sansei, principalmente, mas não só de Sansei, vocês gostam de vários animes, eu sei que a maioria daí é bem otaku mesmo, gosta bastante de anime, não só de Sansei, gosta de vários animes famosos, Naruto, Dragon Ball, vem, dentre outros, eu gosto bastante de Fairy Tail, Noragami, Gintama, deixa eu tentar citar algum outro anime, deixa eu tentar me lembrar rapidinho. Então, eu já ouvi falar de um anime que eu acho que é Attack on Titan, que é Shingeki no Kyojin, que é Attack on Titan, Attack ao Titã, é um outro anime que parece que é bem interessante também. Então, gente, mas indo direto ao ponto, como vocês gostam muito de anime e anime é desenho, tem otaku que odeia que digam que anime é desenho, mas é um estilo de desenho, só que um pouco mais aprimorado, né? É um desenho um pouco mais infanto-juvenil e é mais aprimorado. Não é aqueles desenhos tipo Peppa Pig, Dora Aventureira, aqueles desenhinhos que passavam na Nickelodeon, passavam em outros canais infantis, enfim. Sansei, a Fairy Tail, Attack on Titan, são animes e são bem mais pro público juvenil. Então, gente, pro vídeo não ficar muito longo, eu quero falar com vocês. Por favor, eu estou desenhando desenhos, qualquer personagem menos cavaleiro com armadura e eu tô fazendo, de início eu vou fazer desenho de busto por R$25, não tá muito caro, tem gente que cobra rios de dinheiro pra fazer um desenho, desenho de busto, desenho de busto até o peito, seja peito feminino ou peito masculino, é desenho de busto até o peito, quase até a barriga. Eu faço desenho, detalho bem, eu coloco joias, eu coloco detalhes, eu coloco laço, eu coloco qualquer coisa. O que vocês me pedirem? R$25 e desenho shibi, que é um estilo mais bebezinho, mais pequenininho de desenhar, eu tô fazendo a R$20 cada, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar aqui no vídeo alguns dos desenhos que eu já fiz. Se alguém se interessar, por favor, comenta aí nos comentários. O primeiro que me contatar pra fazer desenho vai sair por R$15, o busto, apenas o busto, porque o busto é um desenho mais fácil de fazer, não é tão difícil, é até praticamente a barriga que eu vou desenhar, tá bom? E quem puder me ajudar, eu vou tentar criar, ou hoje ou amanhã, eu vou criar um Instagram pra divulgar o meu trabalho. Quem quiser me ajudar, por favor, segue no Instagram, eu vou tentar fazer promoções, quem indicar amigos vai ganhar desconto, muitas coisas legais, tá bom, gente? E quem quiser fazer desenhos comigo, eu vou deixar os desenhos no resto do vídeo pra vocês verem. E quem quiser, é isso aí, tá bom, gente? E quem quiser, é isso aí, beleza, gente? Por favor, me ajudem, eu tô precisando muito de dinheiro. Não é porque eu sou pobre ou algo do tipo, é porque eu tô precisando mesmo. Porque não tá dando pra conseguir dinheiro de outra forma, pelo menos por enquanto, tá bom, gente? Muito obrigada, até o próximo vídeo, quem puder divulgar, divulga, tá bom? Muito obrigada, tchau!